Música Ousadia, jovem de 19 anos é preso depois de tentar jogar celulares para dentro do presídio de Varginha. Durante a abordagem ele tentou jogar a moto para cima da moto da polícia, mas foi rapidamente dominado e preso. Música Estatística preocupante, Brasil é o quinto país com mais casos de violência contra a mulher no mundo. O homem ele bate, ele estupra, ele mata, porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. E na sexta-feira santa, fiéis vão às ruas para celebrar os últimos momentos de Cristo a caminho da crucificação. Olha, a sexta-feira santa é muito importante para nós. É o dia da prova maior do amor de Deus por nós. Jesus que morre na cruz para nos salvar. Música Olá, uma boa noite para você. Nós começamos esta edição do Mais Notícias com as celebrações da sexta-feira santa. Em Varginha, muitos fiéis da igreja católica saíram às ruas. Há 30 anos, um grupo de vicentinos leva mensagens de fé aos moradores. Em Varginha, a tradição foi mantida. Este grupo de vicentinos da comunidade Nossa Senhora de Fátima foi às ruas logo cedo para levar aos moradores uma palavra de fé. Ele veio trazer paz e solidariedade à terra. Há mais de 30 anos, eles percorrem as ruas próximas à igreja durante toda a manhã da sexta-feira santa para rezar. Nosso objetivo é louvar a Jesus, porque ele morreu para nos salvar. Então, nós temos como responsabilidade louvar a isso. E a gente faz a Via Sacra pensando em louvar a Jesus e mostrar ao povo que a gente tem que rezar. A gente tem que estar junto de Deus. Já este outro grupo foi formado há 44 anos e surgiu da fé de dois amigos, que por não haver missa no dia, resolveram sair para rezar em frente às igrejas, sem se importar se elas estavam abertas ou não. Eles resolveram fazer uma Via Sacra sozinha. Aí foram paradas, as igrejas todas fechadas. Eles entravam, paravam na porta e rezavam. Aí meu pai pegou e começou e falou, ah, não, eu vou junto com você. Aí depois veio também um outro senhor que já morreu. E ali fui começando. É uma penitência, é uma vitória, é uma conquista que Jesus está aqui com a gente, que a gente pode acreditar que tudo vai dar certo. Hoje, são mais de 200 pessoas que saem do bairro Bom Pastor às seis da manhã e percorrem quase sete quilômetros a pé, passando por várias igrejas da cidade. Chegamos a atingir até já mais de 400 pessoas, né? Hoje deve ter uma média, hoje eu creio que umas 200 e pouca. Todos os anos eu faço pressão de curso de clara, que é uma penitência que a gente faz, pela família, pela paz do mundo. Aí é uma graça que nós recebemos, nós fazemos essa caminhada. Há quantos anos já? Eu há dois anos só, fui convidada pelo meu cumpadre e gostei. E se até eu tiver vida, eu vou, se tiver força, eu vou seguir na fé. Um encontro de adultos, pessoas de mais idade e até crianças. Matheus, está gostando de participar? Uhum. Por quê? Ah, porque frequento a Deus. É? E vai até o final? Uhum. Todos unidos pela fé. Para você, o que representa o dia de hoje? A purificação da alma. No resumo, para mim, isso é isso. Tentar, né? Apaziguar alguma coisa. Mas vai, cada um tem seu objetivo, digamos assim. Estou pensando no amor. Em Montes Claros, a encenação da Paixão e Morte de Cristo foi hoje à tarde na Igreja São Geraldo. A celebração acontece há 12 anos e é organizada pelos moradores do bairro que levam o mesmo nome, São Geraldo também. A encenação contou com mais de 100 pessoas, entre atores, músicos e equipe técnica. E no bairro São Judas, teve missa especial. Centenas de fiéis de todas as idades fizeram fila para participar do momento de adoração a Cristo na cruz. Às 8 da noite, daqui a pouco, os fiéis ainda vão participar de um musical religioso com cantores da cidade. E em Juiz de Fora, centenas de fiéis saíram às ruas para celebrar a Via Sacra, que são os últimos momentos de Cristo a caminho da crucificação. Durante a procissão, teve muita emoção e, claro, bastante fé. A Via Sacra nas ruas começou no adro da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Os fiéis se reuniram atrás do carro de som, que levava quadros com as 15 estações da Paixão de Cristo. A primeira parada foi na saída da igreja. Célia acordou cedo para acompanhar a Via Sacra. A aposentada de 80 anos rezou por um mundo melhor. As pessoas sejam mais iguais. Existe muita desigualdade. Muita falta de respeito. Um com o outro. As celebrações da Sexta-feira Santa reforçam a fé dos cristãos. Olha, a Sexta-feira Santa é muito importante para nós. É o dia da prova maior do amor de Deus por nós. Jesus que morre na cruz para nos salvar. A Via Sacra de Rua é realizada há 10 anos em Juiz de Fora. Na manhã da Sexta-feira Santa, os fiéis se reúnem e percorrem as ruas da cidade para lembrar o sofrimento de Cristo até o Calvário. A lembrança do encontro de Maria com o Filho Jesus foi o momento que mais emocionou Tereza. É difícil imaginar o sofrimento dessa mãe vendo o filho daquele jeito. Muito, muito mesmo. Por ter me concedido a graça de ter vindo nesse mundo como um ser humano. Não tenho condição de expressar. Ana Carolina também é mãe e levou a filha Laura de um ano para a Via Sacra. A fé é uma coisa que vem de berço. A gente não plantar, a criança não colhe mais tarde, né? Já está ensinando para ela? Com certeza. Tem que seguir o caminho. A cada passo, emoção e fé. O que mais comove a senhora quando lembra da paixão de Cristo? Agonia, dor. É emocionante, é lindo, tá certo? Eu adoro, sempre eu venho. Depois de uma hora de Via Sacra, os fiéis retornaram à catedral. Ao lembrar o sacrifício e a ressurreição de Cristo, todos renovaram a fé. Que nós possamos viver o amor, que nós possamos viver a paz. É o que Jesus veio anunciar, veio trazer para o mundo. Que nós possamos acolhê-lo como nosso Salvador e viver a comunhão com ele, a comunhão com a igreja, sempre amando e servindo a todos. E a sexta-feira foi especial para dezenas de pessoas carentes de Belo Horizonte. Para manter a tradição, um comerciante doou peixes para quem não tem condições de pagar pelo pescado nessa época do ano. A distribuição é feita há quase três décadas. Pelo terceiro ano consecutivo, o seu Antônio é o primeiro da fila. Seis horas da manhã de ontem, trazendo água, comida, cobertor, trazendo sombrinha grande, que uma vez a chuva me tirou daqui, trazendo sombrinha grande e trazendo cobertas, as coisas todas. Cadeira para ficar sentado, cadeira para poder esquentar aqui, ficar tranquilo. A tradicional distribuição de peixes no bairro Bonfim levou muita gente para a fila, que dobrava o quarteirão. A gente distribui a senha. Enquanto tiver senha, a gente tem peixe para dar. Quando a senha acabar, acabou o peixe. Mas a gente sempre já sabe quantas pessoas vêm e tem peixe para todo mundo. O comerciante distribui o pescado à população carente há 27 anos. Cada pacote tem aproximadamente dois quilos de peixe e foi entregue a cada um que esperou na fila. Pelo esforço de ficar horas na fila, os três primeiros receberam quatro quilos de peixe. O restante, dois quilos. Todo ano eu venho. Com certeza, né? Aproveitar. Para quem não tem muitas condições de comprar um peixinho nesse dia, né? Aqui é viável. Centenas de pessoas garantiram o peixe do almoço e cada uma tem uma receitinha especial para preparar o pescado. Faço um pouco de limão, um pouco de vinagre e tempere ele frito. Faço um fubá e coloco um limãozinho e comi com uma covinha, um angu e é bom demais, né? Certamente o principal ingrediente dessas receitas é a solidariedade. E a cada ano que passa, mais pessoas vão chegando e é impressionante, né? Tanta gente, a fila tão longa, tantas senhas, mas não falta peixe para ninguém. Parabéns para esse comerciante de Belo Horizonte e que esse exemplo seja seguido por muitas pessoas que também têm condições de fazer o bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias. aqui na tela da Rede Mais. Música 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 E a gente está de volta com mais notícias, agora com as notícias policiais. Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Varginha. Segundo a Polícia Militar, ele foi visto no bairro Cruzeiro do Sul e tentou fugir dos policiais de moto. Só que pouco tempo depois, o rapaz caiu do veículo. Com Eric Sander Costa de Souza, a PM encontrou dois celulares embalados com borracha e papel crepom. A suspeita é que ele tentaria jogar os aparelhos pelo muro do presídio, que fica na mesma região do bairro Cruzeiro do Sul. Na casa de Eric, foram apreendidos crack e maconha. Uma pedra bruta de crack, cinco porções de maconha, mais quatro buchas da mesma droga e uma balança. Tudo isso a Polícia Militar encontrou na casa desse jovem, Eric Sander Costa de Souza, de 19 anos. Ele é um cidadão que já tem várias denúncias por tráfico de drogas e por outros crimes. Além disso, foram encontrados no momento da abordagem, dois celulares embalados com borracha, papel e plástico. Para a polícia, os aparelhos seriam levados para o presídio de Varginha. Para onde que era esse aparelho aí, jovem? Não sei não, senhor. Você não sabe? Não. Por que ele está desse jeito aí? Não sei, senhor. Você não sabe não? Como que é, senhor, gente? Isso aí é... É prático? Eles enrolam com essa goma aqui, que eles jogam por cima do muro do presídio. Aí não danifica o aparelho celular. Ah, não chega a danificar o aparelho. Correto. Nós localizamos o aparelho muito bem embalado, justamente para que ele pudesse ser arremessado sem ser danificado. O segundo próprio autor, esse aparelho iria deslocar até a cadeia pública local e iria arremessar esse aparelho lá dentro para que os detentos pudessem utilizar do mesmo. Mas não para por aí. Até chegar a esse material apreendido, os policiais tiveram muito trabalho. Era por volta de quatro da tarde. Duas motocicletas da polícia militar faziam patrulhamento pelo bairro Cruzeiro do Sul, quando ao passar por uma das ruas, deram de cara com outro motociclista. Os policiais suspeitaram, deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e saiu em alta velocidade. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição pelas ruas dos bairros Cruzeiro do Sul, Novo Tempo e Carvalhos. Durante essa perseguição, eles também solicitaram reforço e duas viaturas vieram para cá. O suspeito saiu do bairro Carvalhos, aqui em cima, e veio para o bairro Parque Imperial. Em uma das ruas aqui do Imperial, os militares conseguiram fechar o suspeito. Mas ele, ao invés de se entregar, ainda tentou uma última cartada, jogando a moto em cima dos policiais. Ele tentou evadir, mas não conseguiu. E os nossos motociclistas, durante a abordagem, ele tentou jogar a moto para cima da moto da polícia, mas foi rapidamente dominado e preso. Assim que conseguiram abordar o rapaz, os militares fizeram busca pessoal. E logo de cara, já encontraram os celulares. Ao ser perguntado sobre onde morava, o suspeito falou que era no bairro Três Bicas. Passou, inclusive, o nome da rua e o número da casa. Mas quando a equipe da polícia chegou lá, foi informada de que o endereço estava errado, de que não morava nenhum Eric naquele local. Diante disso, o suspeito, que estava na viatura, não teve mais como mentir. Acabou abrindo o jogo, falou o endereço certo e já adiantou aos policiais que havia droga na casa. Ele teria condicionado essas drogas numa caixa de sapatos e deixado na varanda, logo na entrada da casa. Além da droga que foi encontrada ali dentro, na residência foi encontrada também uma balança de precisão, o qual era utilizada para auxiliar no comércio do ilícito das drogas. Sobre os celulares, Eric disse que havia acabado de pegar com uma mulher no bairro Cruzeiro do Sul, mas não soube explicar para onde levaria e nem o porquê de estar com os aparelhos. Na casa do suspeito, a polícia ainda encontrou mil reais em dinheiro, que ele também não soube explicar a procedência. Eric foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Foi registrado um boletim de ocorrência de tráfico de drogas e outro relatando as infrações de trânsito. O fato dele ter fugido, tentado evadir da abordagem policial, vai acarretar para ele diversas notificações de trânsito referentes à direção perigosa, ultrapassar sinal de par e colocar em risco a vida de terceiros. E um homem de 52 anos foi indiciado por lesão corporal depois de quebrar o carro da companheira e vários móveis da casa dela com um machado. Esse caso, gente, aconteceu em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu após uma discussão. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Juliana Coleta. O caso aconteceu no residencial Mantiqueira, aqui em Poços de Caldas. A Polícia Militar chegou até o local depois que recebeu a informação de que um homem teria agredido a companheira a golpes de machado. Chegando lá, os policiais encontraram a vítima, Cíntia Aparecida, e também o agressor, Sérgio Antônio de Lima. Cíntia contou para os policiais que os dois têm um relacionamento há cerca de dois anos, mas que eles não moram na mesma casa. E que durante a discussão, Sérgio teria se alterado. Ele teria ido até o carro dele que estava estacionado em frente à casa de Cíntia, onde pegou o machado. Primeiro, Sérgio atingiu o carro da vítima. O vidro traseiro e o porta-malas ficaram danificados. Logo em seguida, Cíntia contou que Sérgio arrombou a porta da sala e dentro da casa quebrou vários móveis. Ela disse ainda para os policiais militares que quando ela se aproximou do companheiro para tentar tirar das mãos dele o machado, ela foi atingida e teve um corte em um dos dedos. E logo depois, Sérgio teria tentado enforcá-la. Sérgio contou outra versão para os policiais. Ele assumiu que ficou alterado durante a discussão, disse que quebrou realmente alguns móveis da casa, mas que tudo que ele havia quebrado era ele mesmo que havia comprado, negou as agressões e disse que em momento algum tentou enforcar a companheira. Os dois foram levados para a unidade de pronto atendimento aqui da cidade e logo depois foram encaminhados para a delegacia onde prestaram o depoimento. Sérgio foi autuado por lesão corporal e liberado logo em seguida. De Poços de Caldas, Juliana Coleta, para o Mais Notícias. Muito obrigado, Juliana. E essa história que a Juliana acabou de contar para a gente tem tudo a ver com essa próxima reportagem. Fique atento. O marco da luta contra a violência doméstica e familiar é a lei Maria da Penha, só que ainda encontra muitos obstáculos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que 80% dos brasileiros acham a lei pouco eficaz. A jovem que pede para não ser identificada conta que foi empurrada contra a parede por um namorado. A situação só não ficou pior, porque ela conseguiu se desvencilhar do agressor e chamar a polícia. Ele pedia para parar o tempo todo e nada. Muito pelo contrário, ele ria da minha cara. Ela reclama que na época a polícia militar demorou quatro horas para chegar. O agressor já tinha ido embora, mas ela sentiu medo. Para a tristeza dela, quando os militares chegaram, a primeira pergunta foi... O que você fez? Foi a primeira coisa, ele perguntando o que eu havia feito para merecer aquilo, para ele ter vindo para cima de mim. A pergunta fez a jovem ficar desacreditada da lei Maria da Penha, e por isso ela resolveu não dar continuidade no processo. O próprio policial me falou, vou registrar o boletim de ocorrência, mas não adianta representar, não vai dar em nada. Você sabe que não dá em nada. E eu realmente não representei, eu deixei para lá. Essa descrença na lei parece atingir não só a jovem, mas boa parte dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas revelou que os brasileiros consideram a lei Maria da Penha pouco eficaz na proteção às mulheres, vítimas da violência doméstica. Em Minas Gerais, 53% dos entrevistados disseram que a lei protege pouco, e mais de 30% consideram que ela não protege nada. Eu acho que o medo ainda existe, e as mulheres ainda se sentem um pouco constrangidas, às vezes, de procurar uma ajuda para que sejam protegidas. Eu acho que deveria mudar, mas é a cultura, o jeito que os homens são educados. Eles têm que entender que a mulher não é um objeto, que a mulher é igual a ele, mesmo um ser humano, e merece ser respeitada como qualquer outra pessoa. A lei Maria da Penha foi criada para proteger a mulher e dar mais força para que as punições aconteçam. A Maria da Penha, ela veio para dar grau de severidade à norma que está tipificada, que está determinada no Código Penal ou em outra legislação qualquer. Mas ela não é uma norma incriminadora. Se ela realmente fosse cumprida, seria ótimo. O problema é que ela não é. O próprio efetivo da Polícia Militar não nos dá o apoio necessário para que essa lei possa ser cumprida na íntegra. E esse tema merece uma discussão muito ampla, maior, mais aprofundada, não só da imprensa. Nós, enquanto imprensa, devemos mostrar esses casos na tentativa de ajudar as pessoas que estão em casa, as vítimas desse tipo de violência, a entenderem e, claro, a denunciarem. E também, principalmente, uma discussão maior das autoridades, principalmente da Justiça. Porque essa fragilidade da lei Maria da Penha colocou o Brasil como o quinto país com mais casos de violência contra a mulher no mundo. São pelo menos oito ocorrências todos os dias. No Senado, tramita uma atualização da lei que propõe aumentar a pena para quem comete esse tipo de crime. Sabrina do Amaral Vecchi, empresária, 39 anos. Morreu vítima de um atropelamento causado pelo marido. O crime aconteceu na frente do filho de oito anos, em Dayatuba, no interior de São Paulo. Na mesma cidade, uma mulher é atacada com uma faca pelo ex-namorado por ciúmes. O homem, ele bate, ele estupra, ele mata, porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. A indignação é de quem ainda vive a dor da perda de uma filha morta por um homem. O caso foi em setembro de 2011. A estudante Bianca Consoli, de 19 anos, foi estuprada, agredida e assassinada pelo então cunhado, Sandro Dota. Ele foi condenado e está preso. Isso dói, porque é uma violência sem necessidade. Simplesmente porque ele não conseguiu manter o desejo dele, ele não conseguiu concluir o desejo que ele tinha, é de ter minha filha. Então ele decidiu que ela ia morrer. Um levantamento feito pelo Ministério Público mostrou que no estado de São Paulo, a casa da própria vítima é o local onde acontece a maioria dos feminicídios. Seis em cada dez casos. Dentre os motivos, o principal é a separação do casal. Depois os ciúmes ou sentimento de posse. E em terceiro, as discussões. O fim do relacionamento foi o motivo da morte de Rosângela Machado. Ela foi atacada pelo ex-marido que não aceitava o rompimento depois de 20 anos. Foram quatro tiros na porta de casa em Santo André, na frente do filho de 17 anos. O agressor fugiu. O término do noivado também foi o fim para Mércia Nakashima. O caso teve grande repercussão nacional em 2010. A advogada foi morta pelo ex-noivo Misael Bispo. Ele foi condenado a 22 anos de prisão. O feminicídio é um tipo de homicídio qualificado. O condenado pode pegar até 30 anos de prisão. Atualmente, a lei prevê três situações em que a pena pode ser aumentada de um terço a metade do tempo. São os casos de assassinato da mulher durante o período de parto, até três meses após. Os casos de assassinato de menores de 14 anos e maiores de 60. E os casos do assassinato da mulher na presença de ascendentes ou descendentes da vítima. E tramita no Senado projetos que incluem mais duas possibilidades de aumento de pena. Uma sobre violência contra a mulher portadora de alguma limitação física ou mental. E também para o chamado crime na presença virtual. Porque nós temos uma série de crimes virtuais que estão acontecendo. Nós temos até o estupro virtual já reconhecido. Porque a pessoa usa de uma rede social para ameaçar a mulher a praticar atos libidinosos. Porque sabemos que o estupro não é só conjunção carnal. O Brasil registrou ao menos oito casos de feminicídio por dia entre março de 2016 e março de 2017. Segundo dados dos ministérios públicos estaduais. No total, foram quase 3 mil casos no país. Aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. O agressor, ele vem muitas vezes de uma família em que ele presenciava agressão. Então aquilo vai se perpetuando no tempo. Então a pessoa, ela inconscientemente, ela age daquela maneira. Aumentar a pena e deixar ele preso, não vai... Muitas vezes ele sai e ele vai continuar naquele ciclo de violência. Então é preciso educar. Não existe remédio para essa dor. Essa dor, ela é eterna. Ela dói no fundo da alma. E agora nós vamos a um giro de notícias de destaque no nosso estado nesta sexta-feira. Em Águas Formosas, no leste de Minas Gerais, uma adolescente de 14 anos foi morta com um tiro na cabeça. Maria Lorena Barbosa havia discutido com o namorado, um outro adolescente de 17 anos que é o principal suspeito. Na delegacia, ele informou que o tiro foi acidental e que havia consumido bebidas alcoólicas e drogas. Ele chegou a levar a namorada para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. De governador Valadares, Marcos Guimarães. Um homem de 54 anos foi atropelado em Uberaba. De acordo com informações da polícia militar, ele estava atravessando a pista fora da faixa de pedestres quando foi atingido por um furgão. O motorista não tem habilitação. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro da cidade em estado grave. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Utilizando um carro roubado, os suspeitos primeiro invadiram um lava-jato e levaram todos os pertences dos funcionários que estavam no local. A poucos metros dali, eles depararam com uma família que se preparava para sair de viagem. O veículo, com tudo o que estava dentro, foi levado. Um celular com rastreador ajudou a polícia a localizar dois dos suspeitos que foram presos em flagrante. Parte dos pertences das vítimas também foram recuperados. Dois criminosos conseguiram fugir. O carro utilizado por eles foi abandonado na região do Padre Eustáquio. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. E agora a gente fala de saúde, ou da falta dela para o povo brasileiro, infelizmente. Pacientes com câncer sofrem com a burocracia em todo o país. Muitos precisam entrar com ações na justiça para conseguir remédios pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Só no mês passado, três pessoas morreram aqui em Minas Gerais, aguardando o cumprimento judicial. Maria Madalena trava duas lutas para sobreviver. Uma contra um câncer e outra contra a burocracia. A gente não dá conta de comprar os remédios, porque é muito caro, né? E não tem também para vender, né? O remédio que ela precisa custa 15 mil reais. Sem condições, a dona de casa entrou na justiça para conseguir o medicamento. Venceu a causa, mas mesmo assim não teve acesso a ele. Olavo vive uma situação semelhante. Ele tem câncer no cérebro. Precisa de um medicamento que custa 40 mil reais por mês. Apesar da ordem judicial favorável, ainda não teve o remédio disponível. O S3J já liberou, já ganhamos a ação. Só quando você vai na Secretaria de Saúde, tem que esperar uma correspondência e chegar na sua casa. Já foram três vezes na Secretaria. Não, não chegou, tem que aguardar essa correspondência e chegar. Aí sim, eles vão liberar. Entrar na justiça pode ser a única chance de sobrevivência para pacientes com câncer. É que os remédios são caros demais e na maioria das vezes não estão disponíveis pelo SUS. Muitas vezes o Estado é muito lento para cumprir essa ordem e muitas vezes ele não cumpre. Então a gente só consegue realmente efetivar essa tutela de urgência através de uma execução da liminar do juiz, que muitas vezes ele determina o bloqueio na conta do Estado para a compra desses medicamentos. O Antônio fundou uma ONG para ajudar pacientes com câncer. Ele diz que milhares de pessoas estão morrendo por falta de medicação. Para você ter uma ideia, só o mês passado morreu três com liminar, mas não pegava um da defessoria pública e os outros que estavam aguardando já com a liminar e o governo não repassou o remédio. O câncer não espera. Tem que ser rápido e o governo tem que fazer a parte dele e a justiça também. Mas nunca fazem, né? A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que não foi encontrada a ação cadastrada para a paciente Maria Madalena da Silva mostrada na reportagem. Já para o paciente Olavo Soares Figueiredo, outro caso que nós mostramos, há ação cadastrada para entrega regular do medicamento. Entretanto, não há estoque do item para atendimento. A nota esclarece ainda que o principal motivo é a falta de interesse do fabricante em vender ou credenciar a distribuidora para o item no Estado. Você já sentiu algo estranho no seu corpo e não deu muita atenção? Uma tremedeira nos olhos ou na boca? Unhas quebradiças? Então fique atento, hein? Todos esses sintomas podem estar ligados à ansiedade. Esses sinais do corpo podem ser um alerta para redobrar os cuidados com a sua saúde. Um organismo formado por bilhões de células em constante desenvolvimento. Esse é o corpo humano, com órgãos que se manifestam quando há algo fora do normal, como se fosse uma mensagem de alerta. Qualquer tipo de problema que você tenha, o teu corpo acusa, né? O teu corpo, ele fala assim. Mesmo que seja uma reação das mais discretas, quase imperceptíveis num primeiro momento, são reflexos fora da rotina e que geram dúvidas sobre a causa. Tremiu meu olho, né? E assim, não foi uma coisa rápida. Foi assim, sabe? Tipo, os quatro segundos. É, parecia um coraçãozinho. Bateram. Até falei para o meu filho, nossa, eu estou com um coração no meu olho, cara. É muito estranho. Muita gente se identifica com o relato da Marcela. É uma espécie de contração involuntária, ou tremulação. É chamada pelos médicos de blefarospasmo. Começa a tremer e de repente para. Já fui no oftalmo, mas ele não falou nada, não. São pequenas reações em nosso corpo que fica até difícil de contar para os outros. Pior ainda é sentar em um consultório e explicar o que está acontecendo para um médico. Já que não gera dor e nenhum tipo de desconforto muito grande. Aparentemente, tudo dentro da normalidade. Só que existe um limite para isso também. A barriguinha saliente, muita gente tem. Mas é quando surge sem motivo aparente, principalmente para as mulheres, exige atenção. Perto da menopausa, o corpo feminino tende a concentrar gordura nessa região. O que pode desencadear outros problemas. Até a menopausa, as mulheres têm o estrógeno protegendo. Quando caem os níveis de estrógeno, o corpo da mulher muda como um todo. E as mulheres tendem a ficar bastante nervosas, bastante estressadas, bastante ansiosas. Uma tendência natural é de haver um desconto disso nos alimentos. Principalmente alimentos gordurosos, alimentos calóricos. Comportamento parecido vale para os homens, que devem ficar atentos às medidas. E manter a circunferência abaixo dos 94 centímetros. Entre 102 e 104 centímetros, já é uma barriguinha considerada pelos médicos em zona de risco. Para as mulheres, o ideal é abaixo de 80. A zona de risco fica entre 80 e 88 centímetros. A influência da idade também favorece o surgimento do peso extra. Doenças do aparelho circulatório. E a gente está falando de doenças internas também, diabetes. Estamos falando de doenças do fígado. A gordura se distribui não só embaixo da pele, ela se distribui pelos órgãos internos. E causa uma inflamação nesses órgãos. Então, uma das causas de cirrose hoje em dia, por exemplo, é o acúmulo de gordura no corpo. Ficou curioso para saber o que causa a tremidinha em algumas regiões do rosto? O médico e professor da USP explica que a maior parte das tremidinhas pode estar relacionada à fadiga muscular ou nervoso. A pessoa fica tão tensa que o músculo da face entra em fadiga. Qualquer músculo pode ter isso. Em casos mais exagerados, onde há uma paralisia, é necessário acompanhamento profissional. Foi o que aconteceu com a Andréia, que de uma hora para outra passou a sentir reações anormais no corpo dela. Um dia eu fiquei com muita dor no peito. Aí falei, ah, não é nada, não cheguei no médico. Aí quando começou dor no peito e falta de ar, eu comecei a me preocupar. Aí quando eu me preocupei mesmo, foi quando eu tremia sem parar. E eu falei, nossa, agora eu vou ter alguma coisa. Um médico que a atendeu apontou para a possibilidade de ansiedade causada pelo estresse. Algo que parecia impossível para a Andréia. Como os sintomas eram muito físicos, você falava, não pode ser. O estresse causar todos os sintomas físicos. Aí eu pesquisei bastante. É mais normal do que eu achava. O exemplo dela se enquadra nos casos clássicos de pacientes que procuraram tratamento a tempo. Se você não tivesse procurado um médico e dava início... Eu acho que eu ia ter um treco qualquer hora. O ideal é se manter atento, como faz a Sueli. Estava a caminho do médico por causa de um desconforto que sentiu na cabeça. Tem algumas coisas que você tem que fazer a prevenção, né? Você tem que fazer a prevenção. Depois eu acho que tudo fica mais difícil, né? Fica mesmo. Por isso que é bom fazer um check-up, cuidar da saúde direitinho e evitar o estresse, gente. Vamos com calma que no final tudo se resolve, né? E um óculos super inteligente está mudando a vida de quem tem deficiência visual. Ele consegue ler placas, livros e até reconhecer o rosto de pessoas. Uma ajuda da tecnologia que pode mudar a vida dos cerca de 6 milhões de brasileiros que convivem com a deficiência visual. Óculos que leem placas de rua... Tchau. Alameda, tchau. Jardim Paulista. Pronto. E até livros inteiros. Tchau, senhoras. Agora sim. Aplicativos que ajudam a escrever, navegar na internet e muito mais. Tem aplicativo até que ajuda quem gosta de tirar selfie, né, Melina? É a tecnologia que revoluciona a rotina de pessoas com deficiência visual. André tem baixa visão. Enxerga apenas vultos com um dos olhos. Ele foi um dos primeiros brasileiros a comprar os chamados óculos inteligentes. O equipamento fotografa, escaneia e transforma textos e números em áudio. Basta apontar o dedo. O texto capturado pelo aparelho é lido imediatamente. O usuário ouve tudo por meio de um fone pessoal. Ele consegue saber o que está escrito sem a necessidade de outro suporte ou ajuda externa. Ele me dá um pouco mais de independência. Porque, por exemplo, digamos, eu posso sair sozinho. Com o equipamento, o corretor de imóveis escolhe sozinho a roupa do dia. Eu pego a roupa aqui, né, eu tenho que estar num ambiente um pouco mais claro só. Eu aponto, né, pra roupa. Ele tá pensando? É, ele dá uma pensadinha. Área azul turquesa. Ó, falou que a área é azul turquesa. Os óculos também ajudam o André a contar o dinheiro que vai levar na carteira. 50 reais. 20 reais. 10 reais. É possível ainda gravar o rosto e o nome de amigos e pessoas da família. Nesse momento, André registra no sistema do óculos a imagem da mulher, a Camila. Por favor, nomeie a pessoa na sua frente depois do BIP. Camila. Camila. Toque para confirmar a adição da pessoa. Pessoa reconhecida. Camila. A partir de agora, então, outra vez que eu vou olhar pra você, vai falar o nome. Os óculos dele leem até os nomes das ruas e as placas de trânsito. Sábado, ponto 7, 13 horas. Seja breve. No embarque e desembarque. Você que tá sempre junto com ele, você percebe que muda, assim, a independência dele? Muda. Muda bastante. Que sempre quando a gente viajava ou saía, eu ficava cuidando, né? Placas. O André sempre teve uma ótima no censo de localização pra tudo. Mas podendo ler, assim, dando a informação, facilita bastante. O equipamento foi criado há oito anos por dois israelenses. Conversamos com um dos inventores, Ziv Aviran. Ele afirma que os óculos inteligentes já podem ser acessados em 12 línguas diferentes. Grande parte dos clientes que foram expostos pela primeira vez a esse dispositivo começaram a chorar. É muito emocionante. Muito emocionante. Isso é muito emocionante. Tainá tem seis anos de idade. Ela nasceu cega e começou a frequentar a escola neste ano. Todas as noites, pede para a mãe ler histórias infantis antes de dormir. Hoje, Tainá colocou os óculos inteligentes pela primeira vez. E logo começa a ouvir a história. Tá ouvindo? Sim. Sobre o que que tá falando essa historinha aí? Um peixe gostava de rosa. Uma cobra muito endeggosa. O que que você tá sentindo vendo essa cena? A Tainá vendo uma historinha por conta própria. Eu não penso só nela. Eu penso, assim, nas outras meninas também, sabe? É muito bom. Nossa, eu fico até emocionada. Além dos óculos que falam, muitos aplicativos também têm ajudado quem tem deficiência visual a levar uma vida mais independente. A blogueira Melina Hernandes Reis, de 34 anos, descobriu na adolescência que tinha uma doença incurável nos olhos, chamada retinose. Um mal que causa a degeneração da retina e que acaba com a visão rapidamente. Hoje, ela enxerga muito pouco. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando. A visão foi piorando, eu fui agora. Aí eu fui buscando recursos. É graças aos recursos tecnológicos que a Melina consegue, inclusive, trabalhar. Não só se locomover, né? Ela tem um blog de viagens com várias dicas, tanto para quem tem alguma limitação visual, como para quem não tem. Tudo isso é possível porque a Melina é orientada pelos aplicativos que baixou no celular e no computador. Conforme ela começa a digitar, os programas transformam letras, números e até imagens em áudio. Tem aplicativo até que ajuda quem gosta de tirar selfie, né, Melina? É isso mesmo. Vamos tentar tirar uma selfie? Vamos ver se vai dar certo. Se vai funcionar. Então vai. Uma voz orienta a melhor posição para segurar o celular. Gente, chega a X. X. Pronto. Ah, agora foi. Tá certo. Deu certo? Ah, agora deu. Finalmente. Temos nossa selfie, Melina. Muito bom. Tchau. 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 Excepcionalmente hoje, por conta do feriado, todo mundo está em casa, descansando e o mercado físico e também virtual não funciona. Por isso, nós não apresentamos as cotações do café e do dólar e também os detalhes da Bolsa de Valores. Mas agora a gente fala de economia. Depois de anos em queda, o número de frequentadores de padarias voltou a crescer em 2017. A aposta para agradar aos clientes é aumentar a variedade de produtos. A Síria já não trabalha mais em casa. A padaria virou seu novo escritório. Um atendimento diferenciado, pessoas engajadas, são muito solícitos. O pão francês ganhou versões diferentes, sem falar na vitrine, recheada de doces e salgados para todos os gostos. Até para quem busca uma alimentação mais saudável. A diversificação dos produtos entregam na mesa para o cliente. Imbatível. Há tempos que o tradicional pãozinho francês não é o principal item do café da manhã. As padarias já sabem, se querem agradar aos clientes, precisam apostar na variedade de produtos. E mudanças como essa fizeram o setor crescer 3,2% no ano passado. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação em 400 padarias de 19 cidades. Foram mais de 90 bilhões de reais de faturamento. Depois de uma queda, o fluxo de consumidores cresceu 1,36% em 2017. Você não cresce em todos os produtos, mas você cresce em alguns mais, outros menos. Então aí você tem uma média de 15% de crescimento no geral. Pelo menos uma vez por semana, Marcelo e Fernanda se encontram para conversar e conferir o que tem de novidade na padaria. As duas frequentam o local há anos. Além de você encontrar todo tipo de produto, você tem um ambiente super agradável e com um atendimento excelente. Nada melhor que um cafezinho, né? Eu adoro tomar café na padaria. Sempre que eu posso, eu vou. Futebol, Atlético e Cruzeiro disputam no próximo domingo, às 4 da tarde, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A partida será no Independência e terá a torcida mista. Como fez melhor campanha no primeiro turno, o Cruzeiro tem a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols. Apesar do melhor momento do Cruzeiro, né gente? Clássico, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, não há favorito, hein? Emoção garantida para os dois próximos domingos. Já pelo Campeonato Carioca, o Vasco vai decidir o título com o Botafogo. Um gol no último minuto do jogo garantiu a classificação do Cruz Maltino na vitória contra o Fluminense. A vantagem do empate era do tricolor das Laranjeiras, já que foi o campeão da Taça Rio. O Vasco entrou mais ligado no jogo, tomando a iniciativa. Riascos teve a primeira oportunidade. O vascaíno Pikachu também tentou, mas a bola subiu muito. Mas Pikachu não desistiu. E num lance pela esquerda, invadiu a grande área e tocou para o Giovanni Augusto empurrar para o fundo do gol. 1 a 0 Vasco. Mas o Flu chegou ao empate. Gilberto passou pelo Fabrício e tocou para o atacante Pedro, que invadiu a grande área e bateu com categoria. Bem no início do segundo tempo, falta para o Flu de frente para a grande área. Sornossa, no capricho, bateu. 2 a 1. Mas o Vasco estava vivo em campo. Paulinho soltou o canhão de pé direito e empatou. E no último lance do jogo, de sábado, jogou a bola para dentro da área. Ela acabou nos pés de Fabrício, que chutou o meio sem ângulo e desempatou para a alegria da torcida. Com essa vitória, o Vasco fará a final do Carioca contra o Botafogo. Primeiro jogo acontece neste domingo, no estádio Nilton Santos, às 4 da tarde. Era um desejo muito pessoal também, poder colocar o Vasco numa final. Sabia que a gente, fazendo um jogo com muita dedicação, organizado, a gente poderia chegar nessa final. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians disputam amanhã, no sábado, o primeiro jogo da final da competição. Depois do desempenho na fase semifinal, os goleiros dos dois times ainda estão em mais evidência. Quando chove, todo mundo sabe. O guarda-chuva é uma das melhores formas de se proteger. O Palmeiras e o Corinthians também sabem com quem contar na hora dos jogos mais difíceis, complicados, decisivos, na hora dos temporais. Jailson e Cássio, os guarda-redes, os goleiros dos dois finalistas do Paulistão. O momento do Jailson é muito bom, muito bom, a gente fica feliz por isso. O Jailson fez 13 jogos, levou 7 gols e o que defendeu. Nos dois confrontos pela semifinal, só restou ao Santos lamentar. O Palmeiras deve muito ao goleirão a saída final do campeonato. Ele pode nos ajudar, como nos ajudou no pênalti, como nos ajudou com grandes defesas contra o Santos. Quando você trabalha, você é um cara do bem, as coisas fluem bem para você. Está aí o Cássio reconhecendo os valores do adversário. O goleiro do Corinthians também brilhou na semifinal contra o São Paulo. Defendeu dois pênaltis na classificação do time. A gente acompanha, vê outros pênaltis, a gente estuda. O Cássio esteve nos 16 jogos do campeonato, levou 11 gols. Com essa campanha, merece mais um título? Já tem dois Paulistas no currículo. Vim quebrando barreiras e barreiras de recorde e vou trabalhar forte, juntamente com meus companheiros, para conseguir mais. Ou dessa vez, da Jailson. Seria o primeiro dele como titular. Está na dele, esperou o momento dele chegar e quando chegou ele abraçou bem esse momento. Protegidos, os rivais estão. Tipo como quem mora em São Paulo, sabe? Sempre preparado para aquela chuva previsível de quase todas as tardes. Pois é, agora as finais dos estaduais. Nesse fim de semana e no outro. E no dia 14 de abril, a bola já começa a rolar pelo campeonato brasileiro. Esse ano, além de Atlético e Cruzeiro, o América também está na divisão de elite do campeonato brasileiro. Nós ficamos por aqui, no Mais Notícias desta sexta-feira, que volta na segunda-feira. Eu desejo um ótimo fim de semana para você, uma excelente Páscoa em família, hein? Tchau, obrigado pela companhia.